Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, versos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo nos deixa claro que quando somos batizados não podemos continuar vivendo em pecado. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas da velha vida. Precisamos ter novidade de vida. Oremos? Senhor Deus, ajuda-nos a entendermos que não podemos continuar cometendo os mesmos erros, mas vivendo para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.